o canal gente que teclado simplesmente maravilhoso para você que tem Smart TV e você quer utilizar um teclado sem fio na Smart TV para não precisar ficar navegando através do controle ou mesmo você que tem aqueles controle flutuante mas às vezes tá longe da Smart TV ou você não gosta de usar esse controle esse teclado da Logitech o K400 Plus né de TV ele é muito show de bola porque ele também tem o touchpad que a parte que você pode com os dedos então fica igual um notebook sabe eu vou deixar o link aí na descrição do preço mais baratinho que consegui achar aqui no Brasil para quem quiser dar uma conferida acessar lá ver todos os detalhes lá você pode ver a ficha técnica todas as informações e quem já tiver esse modelo ou se você adquire o seu volta aqui no canal depois e conta para gente também isso vai ser muito legal galera e você deixar sua opinião vai ajudar várias outras pessoas mas assim ele é show de bola bem construído sabe dura bastante tempo energia você tem um alcance sem o fio de até 10 metros ele tem tanto a partir de teclado ali das letras para você poder escrever como também o touchpad né que ele é integrado então é como se você tivesse o mouse ali para poder navegar na tela é simplesmente sensacional galera dá para utilizar também no notebook no computador então assim é um teclado muito bacana super bonito muito bem construído de valor acessível que ele faz aquilo que é necessário de fato então é muito legal você tem um scroll né um roda para cima e roda para baixo colocando os dois dedos e se você mexer os dois dedos de lado você também consegue mexer a página de de lado né se ela tivesse a opção então assim simplesmente sensacional controle de áudio a digitação é um teclado silencioso leve assim perfeito galera para quem tem Smart TV e gosta de utilizar um teclado fugir do controle é a melhor opção assim na minha opinião no momento aqui no Brasil mais acessível bem construído e simplesmente sensacional a Logitech é uma marca de tecnologia muito muito boa e fez um produto incrível então aproveita para se inscrever aqui no canal ativa o Sininho deixa seu like o link para conferir ele está aí na descrição os preços mais baratinhos que eu consegui encontrar aqui no Brasil acessa confere se você garantir o seu se você já tiver esse modelo deixa aqui nos comentários aqui embaixo vai ser muito legal saber o que você achou tá bom obrigado até um próximo vídeo do canal pessoal tchau tchau